Fala galera, Silvano Almeida está chegando mais uma vez aqui no canal né, e dessa vez nós estamos aqui em Indaial, vamos conhecer um pouquinho da Avenida aqui Minas Gerais, só um pouquinho da Minas Gerais, e daqui a pouquinho estaremos passando ali pelo centro de Indaial, com esse clima aí meio chuvoso, a temperatura está na média aqui dos 27 graus, bem abafado e com clima de chuva Se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva, deixa o seu like e ativa o sino de notificações, esse é o canal, Silvano Almeida Se inscreva no canal, Silvano Almeida Se inscreva no canal, Silvano Almeida Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti